digitalizadas, referente ao período histórico de 1919 a 2013, o trabalho ainda continua até dezembro. No entanto, já está, esta obra já está disponibilizada no site da Biblioteca Digital Catarinense para leitura e pesquisa online. Mas gostaria de dizer à comunidade de Jaraguá do Sul que eu tive o prazer de ver em um dos jornais, em uma das edições, quando eu ainda não tinha 15 anos de idade, através de um tio-avô, que morava em Joinville e era um simpatizante desse jornal. Eu lembro que foi uma matéria feita sobre uma determinada igreja aqui dessa região e me chamou muita atenção. Por coincidência, eu me torno historiadora e antropóloga, eu existo na Fundação Catarinense de Cultura e a base da pesquisa sempre também foi o Jornal de Santa Catarina. Então, hoje, não é só Jaraguá do Sul que está de Parabéns, não é só Itapocu que está de Parabéns, esse vale, é toda Santa Catarina, é o Brasil, porque não é fácil fazer 100 anos de existência sempre em construção. A historiografia catarinense agradece a todos que criaram e fizeram parte desse jornal, especialmente o senhor Sovalde. Então, eu vou pedir ao Zemir, um funcionário nosso de 34 anos, um amante dos jornais catarinenses, para lhe fazer a entrega deste trabalho junto com a administradora do jornal. Obrigada. Obrigada.